Salve, conectados! Se é a sua primeira vez por aqui, muito prazer. Meu nome é Ricardo Dias e seja bem-vindo a mais um vídeo. E vamos a mais um capítulo da briga judicial entre Simária e seu ex-marido Vicente. Segundo Léo Dias, ele teve acesso a mais informações sobre o processo e o marido dela tinha pego um dinheiro dela. E vamos ver aqui o que Léo Dias descobriu. Segundo a matéria, o ex-marido de Simária, Vicente Skrige, teria retirado de uma conta conjunta o valor de 1,8 milhões de reais investido em bitcoins. Também consta no processo que, após Vicente ser expulso de casa, o espanhol teria ficado sem dormir e sem bens. Com isso, teria retirado a quantia e investido na criptomoeda. O ex-marido da cantora teria feito tudo isso após pedir à justiça que Simária pagasse o aluguel de sua casa. Lá em 2021, quando ele separou, o bitcoin custava 350 mil reais. E se realmente ele investiu toda essa quantia em bitcoin, ele teve um grande prejuízo, porque hoje o bitcoin está custando 100 mil reais. Então, 1 milhão e 800 mil reais que ele tinha passou a valer 500 mil reais. Aqui eu vejo dois erros. Primeiro, o erro do cara de ter pego o dinheiro na conta? Não, porque a conta era conjunta, a conta era dos dois. O erro dele foi o quê? Não perguntar para Simária se era para investir em bitcoin. Porque só Simária tem o poder de fazer as coisas prosperarem e render. Ela ia mandar um zap para Deus e Deus ia falar, ó, bitcoin vai cair. Fala para ele não fazer isso não, porque ele vai rodar. Mas não, quis passar a perna na mulher, não falou para ela, tomou um prejuízo. A segunda coisa, o segundo erro, Simária, minha querida, está pensando em chutar alguém? Faz direito, você que é tão esperta, que é uma mulher tão maravilhosa, empoderada e é tudo? Gente, vai chutar alguém? Vai lá e tira o nome da pessoa da conta conjunta, né? Que mancada, hein, Simária? Porra, agora amarga esse prejuízo aí, que não vai ser nada, porque se realmente separar os bens, desconta aí 1 milhão e 800 e me dá 100 milhão aí, que está tudo certo. Brincadeiras à partes, é muito triste, né, gente? São 14 anos juntos, são dois filhos e ia acabar desse jeito. Mas aí, você que fica aí, que coisa triste, meu Deus, que coisa. Mas, porra, tu já se separou, tu já se ferrou também, tu já perdeu coisas, você já teve que dividir coisas. Então, gente, é uma vida igual a qualquer outra. A única diferença é que quando eles separam, os dois continuam ricos. E você, quando separa, ou você fica mais pobre e os dois ficam pobres, porque não tem nem o que dividir. Vai dividir o quê? O carro parcelado? É, é isso, gente. Mas eu quero saber de você, o que você acha disso tudo? Vicente está certo, porque era uma conta conjunta, a conta também era dele. Mas, se ele não tinha dinheiro para sobreviver, por que ele foi investir em bitcoins? Podia colocar esse dinheiro num banco quietinho ali e sobreviver com esse dinheiro até acabar o processo. Vocês não acham? Vem aqui embaixo, deixa o like, comenta, compartilha e me diz o que você acha. E se ainda não faz parte desta família, vire um conectado e faça a sua inscrição neste canalzinho de meu Deus. Ah, não esquece de me deixar o murrinho lá, que eu te mando o murrinho de volta. Esse foi o vídeo de hoje. Fiquem todos com Deus e até a próxima. Fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho E aí